Salve galera, tudo bem com vocês? Heitor Teixeira aqui em um vídeo um pouco mais relax, com uma produção um pouco menos formal do que as que eu costumo fazer, pra gente bater um papinho rápido. No sábado passado, dia 26, teve a convenção Starcom, titã do pessoal da Nova Frota. Eu fui, fiz um vídeo lá a respeito de como é que rolou o dia e tal. Vou montar um negocinho aí pra vocês verem, acompanharem como é que foi. Mas o que eu queria falar com vocês é justamente isso. A gente tá passando aí por uma semana um pouco mais calma, com menos produções, tamo no meio de açúcar, tamo no hiato do que tá acontecendo com Star Trek. Semana que vem a gente volta a ter o lançamento, dessa vez da quarta temporada de Lower Decks. Então até lá eu tô fazendo os preparativos pra festa do pessoal aqui da Baixada Santista, já que eu também tô à frente com o comando do pessoal do Star Trek Baixada Santista. Então a gente vai ter uma reunião pra comemorar os 57 anos de Star Trek no dia 8 de setembro. Eu também fiz um vídeo que eu tenho usado como divulgação, vou deixar no final desse vídeo aqui também. Pra quem tiver interessado, de repente se for aqui da região, for uma pessoa que mora perto, tiver curiosidade de participar, de ver, de ter a oportunidade de encontrar com outros trackers, de repente fazer um networking aí de pessoas que pensam parecido, uma boa oportunidade pra se fazer amigos e tal. Vai ser muito maneiro receber todos vocês. Vai ser na Cinemateca de Santos, um lugar incrível pra cultura daqui da região, com um pessoal que tá à frente lá, que sempre recebeu a gente de braços abertos muito bem. Então só tenho muito agradecimento por tudo que eles fazem pela gente e tal. Assim, esse vídeo aqui realmente é um vídeo mais pra fazer uma comunicação com vocês, uma coisa mais rapidinha. Vou preparar os vídeos que eu vou encaixar aqui. É isso. Basicamente é um grande convite, falando como é que foi o evento do pessoal da nova frota e convidando vocês pro evento da gente aqui, dos trackers caiçaras. Fala galera! Hoje, sabadão frio, dia de estar com, aqui em agosto de 2023. Fazia um tempão que essa galera não se reunia. Não é isso. Hoje é dia de estar com os trackers. Vamos ver o que tem pela frente. Dia de convenção de Star Trek sempre me remete à época em que eu era adolescente, quando eu tinha que acordar cedinho pra poder pegar um ônibus e ir pra longínqua cidade de São Paulo. Mentira! Fica a 70 quilômetros daqui. De qualquer forma, eu tinha que acordar basicamente de madrugada, pra conseguir estar lá na hora em que a coisa começasse, já que eu não queria perder nada. Dessa vez, ainda bem que a coisa já começou num horário que é mais compatível com quem acorda cansado nessa vida adulta. Aí é aquela coisa, né? A gente chega lá e vê um monte de lojinha com produtos que a gente não encontra espalhado por aí, assim, todo dia. E, é claro, vai vendo todos aqueles rostinhos que a gente tá acostumado a só encontrar em ocasiões tão especiais quanto essas. Então, talvez, uma das melhores partes seja justamente essa chance de conseguir encontrar os velhos amigos. Dessa vez, o pessoal da Nova Frota fez a proposta tentando se afastar um pouco do modelo que eles estavam usando nos anos anteriores. Meio que pedindo pra galera comprar a ideia pra que simplesmente a reunião de toda essa galera que se conhece e se curte fosse o suficiente pra angariar alguns fundos pra que, numa próxima oportunidade, eles possam voltar a trazer os atores gringos das séries tão queridas e amadas por todo mundo. Então, dessa vez, pode-se dizer que a coisa não representou exatamente o jeitão de fazer dos anos anteriores. Foi, então, um evento que se deu ao luxo de experimentar novos formatos. Vou ser franco, acho que algumas coisas funcionaram melhor do que outras, mas ninguém pediu minha opinião, né? Já faz um certo tempo que a Nova Frota deixou claro que eles não estavam fazendo convenções especificamente de Star Trek, mas sim abraçando aí uma coisa pra fãs de ficção, ciências e fantasia em geral. Então, de certa forma, talvez alguma coisa que eu possa chamar de problema tenha sido muito mais a minha expectativa em relação ao que foi oferecido, não ter tido, assim, tanto foco na parte de Jornada nas Estrelas. Até porque, se for me perguntar, por mim, a coisa tinha girado bem mais em torno do assunto base, que fez a Nova Frota ser a Nova Frota. De qualquer forma, a gente acabou contando com uma série de coisas diferentes, coisas que eu talvez não associasse com uma convenção de Star Trek em primeira instância. Como, por exemplo, o convidado Marcos Chapeleta, da Kiss FM, falando sobre trilhas sonoras. Eu imagino que era pro Marcos Klein estar lá com ele, mas, dessa vez, por motivos de força maior, não rolou. Então, acho que até o cara se sentiu meio vendido lá, tentando dar conta de preencher um determinado tempo, basicamente sozinho. Foi um esforço válido. E, então, palmas pra ele, que acabou preenchendo aquilo com várias nostalgias, falando a respeito de trilhas que marcaram a vida de muita gente. Teve o divertido quadro Frota Fights, que é uma competição onde os convidados têm que defender seus pontos de vista em cima de elementos da cultura nerd dentro de Star Trek. Significa que ele defendeu melhor o ponto de vista. Por exemplo, a gente pergunta aqui, quem é o cadete mais ativo da frota? Em um time estavam o Paulo Gustavo e o Luiz Navarro, e no outro o Edson Santos e o Fernando Afonso. Quem acabou servindo de mediador foi o Rusvol Soares. E aí, é claro, a coisa parte muito mais pro grassejo e pra palhaçada do que, de fato, pra você levar a sério qualquer coisa ali. Porque a galera tenta fazer a coisa de um jeito divertidão, e não é que conseguem. Daí, então, rolou o painel palestra espaço, a fronteira final, com o convidado Marcos Palhares, que acabou contando pro pessoal e dividindo muito da experiência dele. Que, desde novo, sonha em ser astronauta, conseguir visitar o espaço, e se a coisa não rola por um lado, tem que rolar de algum jeito. Então, com uma tremenda pegada de coach, o cara te mostra que se ele chegou lá, você consegue também. Ele vai mostrando passo a passo todos os esforços que ele fez, em uma palestra que acaba sendo bastante edificante. E pode ser inspiradora pra caramba também. Aí rolou um painel também sobre Star Trek Strange New Worlds, e a terceira temporada de Star Trek Picard, com o convidado Rodolfo Castrezana, também conhecido como Nerd Rabugento, e o manjador de cinema e séries, Paulo Gustav, um dos cabeças da nova frota. Eles falaram sobre uma série de coisas, e talvez o assunto até tenha se perdido um pouco, porque Star Trek ficou meio no subpano ali. Daí chegou a vez de Star Wars ter a sua chance no palco, com os convidados João Jedi, do Diário Rebelde, e da Silvia Pinhaubel, que tentaram sentir ali se estavam agradando, já que estavam no meio da casa do inimigo. Mas não, tava tudo bem, porque é óbvio, o pessoal também curte bastante Star Wars. Então o assunto foi se desenvolvendo ali, e a gente teve essa agradável surpresa, de um algo de fora da franquia, que me levou até lá em primeiro lugar. E aí, pra fechar, com chave de ouro, teve o concurso Cosplay, cujos jurados foram João Jedi, Marcos Palhares, Nerd Rabugento, Paulo Gustavo Pereira, Silvia Pinhaubel, e o público presente, onde a gente pôde ver a criatividade, e boa vontade dos participantes. Parabéns pra eles, inclusive. No final, ainda deu tempo de juntar todo mundo, pra aquela bela foto grupal. E depois, é claro, vem o encerramento do evento. Foi muito bacana, e eu fico feliz de ter estado lá. Valeu, Nova Frota, por ter proporcionado isso pra gente. Lembrando que expostos lá fora, estavam, além da cadeira do capitão, do Tiago Maldonado, ainda as coisas do Rogério Fantin, com suas maquiagens, máscaras e afins, as coisas de cutelaria Klingon, do Market Klingon, e ainda uma Enterprise clássica linda, num modelo grandão, que é o mais perto que eu cheguei, de algo parecido com aquilo que tá lá no Smithsonian. Então é isso. Quanto a estar com o Titã, fica aí o registro, barra, review, mais ou menos, que eu deixei pra vocês. Trackers da Baixada Santista, o pessoal da região tem um encontro marcado. Vamos aproveitar que a gente mora pertinho. E pra quem mora um pouco mais longe, essa é a desculpa perfeita pra viajar no feriadão. No dia 8 de setembro, nós vamos comemorar o aniversário de 57 anos de Star Trek, na Cinemateca de Santos. Anote o endereço e reserve essa data na sua agenda. Fica na rua Ministro Xavier de Toledo, 42, no Campo Grande, em Santos, aqui no estado de São Paulo. Vai começar às duas da tarde e vai até às sete da noite. O local fica a uma quadra do Canal 2, também conhecido como Avenida Bernardino de Campos, e a uma quadra da Avenida General Francisco Glicério. Ou seja, super facinho de chegar. Esse vai ser o encontro de fãs, que é uma ótima oportunidade para rever ou fazer novos amigos com os mesmos gostos que você. Vai ter bastante conteúdo, mas o foco é na interação humana, que é o maior patrimônio do grupo e o verdadeiro legado de Star Trek. Vai ser estilo festa americana, onde cada um traz prato de doce, salgado e refrigerante, e no final a gente se junta e faz aquela boquinha gostosa. A ideia não é quebrar a banca com coisas caras, e se você está sem ideias do que trazer, pause o vídeo. Vou deixar algumas sugestões, depois dá play de novo. Agora, confira a programação. 14h, o local vai estar aberto para receber a galera, e já estará montada a exposição de itens de colecionador para a galera apreciar. 14h30, será exibido o documentário For the Love of Spock, que retrata a vida de Leonard Nimoy. Às 17h20, tem começo o painel A Tecnologia de Dobra em Star Trek, que irá comentar sobre como as distâncias das viagens interplanetárias afetam as histórias desse universo. Às 18h, nós vamos ter um bate-papo sobre a diretriz primeira, com a participação do público e dos convidados. E lá pelas 18h20, vai ter começo a comilança com direito a prêmio. 19h é o horário previsto para o encerramento. Vai ser muito legal. Então deixa a preguiça de lado e vem fazer parte disso. O responsável por essa bagunça sou eu, Heitor Teixeira, e eu quero agradecer a Patrícia, ao Tiago e o Renato, da Cinemateca de Santos, pelo carinho e acolhimento de sempre. Vejo vocês lá. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Inscrevam-se nesse canal, que é o meu veículo de comunicações com o mundo. É a forma que eu uso para conseguir me expressar, fazer os meus reviews, falar com vocês, que é um canal que, afinal, a gente faz ele de um jeito que é meio de fã para fã, de todas as coisas aí que a gente consome. É o jeito que eu tenho de conseguir conversar com o outro pessoal, que também gosta das mesmas coisas que eu, e assim expandir os horizontes da amizade. Valeu, galera. Um forte abraço. E até mais. E aí 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 Obrigado.